O que é esse cara? Não tem uma linha que eu quero jogar Marcelinho, veja desse Com certeza Muda em suas rotas Tem que botar mais gente Marcelinho, veja desse Tem que pegar uma rota a mais Tem que cobrir uma linha a mais Sai do tiro e suporta Alguém tem que botar a mídia eu não Muda em suas rotas Eu quero ser um estalbe Eu quero ser um estalbe Mas ele vai ter deus Tem que pegar uma rota mais Tem que ser um estalbeu Tem que ser um estalbeu Tem que ser um estalbeu Elf, repare eles Eu quero ser um estalbeu Mas ele vai ter deus Cadê? Mas ele vai ter deus Abriu? Abriu sim Láu comigo Elf, repare eles Uma pessoa se chamou Guilherme E ele é dislike Cadê? É, eu vou botar as minhas Calma em cima A alquim Super ruim, eu posso procurar Uma pessoa se chamou Guilherme Cadê? Que tomo, eu vou botar as minhas Selfie A tela, a foto das group play, vou ter que escolher alguém? Eu não mudei um arco. A tela, a foto das group play. A tela, a foto das group play. Eu não sou o que eu aceito. 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 O mundo ainda tá ridículo. O mundo ainda tá ridículo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fui para o bichão Só que o novo vinte deve estar roubado Nossa, é de trava? O que você ganha aqui? Moleque, trava? Você ganha? Que porra que é por isso que tem? Caralho, tô jogando ranqueada assim O que? Eu quero saber Eles já tinham dois jogando ranqueada por mulher Eu dois fudeu Eu tô jogando ranqueada com o Guilherme e com o Marcelo E eu gostei do que era o troll No mundo vai pegar dinheiro da espagaria Não, eu vou deixar No mundo eu tô bem Mano, você é muito bom Eu não sabe o que é que é que é A transmissão não conseguiu fazer Não Não Tá bom então